Ei, você aí! Você tá cansado ou cansada de aulas completamente rasas? Aulas que você não aprende realmente o que deveria aprender pra mandar muito bem naquela prova que você vai fazer amanhã ou no vestibular que você tá se preparando? Bom, se você quer uma aula completa sobre esses assuntos aqui, hoje eu vou explicar sobre a decomposição da luz branca e também vou mostrar pra vocês aqui o espectro descontínuo. Ou seja, vai ter tanto o espectro descontínuo quanto o espectro contínuo aqui nessa aula. Então se você quer aprender sobre esses assuntos, fica até o final desse vídeo que eu tenho certeza que eu vou te ajudar. Perfeito? Então bora pro vídeo e vamos aprender! Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada! Pra você aí de casa que tá me assistindo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Pessoal, hoje a gente vai dar continuidade a essa playlist maravilhosa aqui que eu tô preparando pra vocês. Pois é, essa playlist aqui de modelos atômicos. Perceba que essa aula aqui não vai abordar um modelo atômico em específico, porém é uma aula extremamente importante pra que você compreenda os próximos modelos atômicos que estão por vir. Olha só, nessa aula, como eu já disse pra vocês, a gente vai ver aqui o espectro contínuo e o espectro descontínuo. Isso é extremamente importante pra que a gente aprenda, por exemplo, o modelo atômico de Bohr. Sem essa explicação, fica um pouco mais difícil de você compreender exatamente o que precisa no modelo de Bohr, ok? E esse conteúdo, pessoal, ele é extremamente importante pra vestibular. Embora não seja um modelo atômico em si, esse conteúdo aqui, ele serve como base. Ou seja, diversas questões de vestibular, elas vão cair aqui, esse conteúdo, como base em respeito ao modelo atômico. Por exemplo, o modelo atômico de Bohr, isso daqui tá extremamente presente, assim como esse daqui, também pode estar extremamente presente, ok? Então, nesse caso, é muito importante que a gente estude esse assunto, certo? Então, bora lá e vamos dar continuidade aqui. Bom, pessoal, em 1666, o que estava acontecendo? Se você olhar ali, por exemplo, em Londres, estava acontecendo a peste bubônica. Pois é, estava ali com uma epidemia na região de Londres. O que aconteceu durante esse tempo? Bom, a gente passou aí por uma pandemia, né? A pandemia do Covid. Muitas coisas aconteceram na realidade. Só que quando passou aqui pela peste bubônica em 1666, Isaac Newton, pois é, aquele Isaac Newton que você estuda na física, por exemplo, ele estava aqui presente estudando a decomposição da luz branca. Então, vamos lá. Olha, ao passar por um prisma, a luz solar, a luz solar, no caso, a gente pode chamar também de luz branca, ok? Então, a luz branca ou a luz solar, ela é decomposta formando o espectro contínuo. Então, olha só, está vendo esse esquema aqui, essa figura, entre aspas, que eu mostrei para vocês? Olha só, perceba que nesse caso aqui, a gente tem uma superfície com uma fenda. Como assim uma fenda? É um espaço no qual a luz vai passar, perfeito? Então, aqui tem o Sol representando uma fonte de luz branca, e aqui nesse caso, a gente tem aqui uma fenda presente, colocando, incidindo a luz aqui no nosso prisma. Esse daqui é o prisma, aqui tem a fenda, e aqui tem o nosso Sol todo sorridente, representando aqui a luz branca ou a luz solar. Passando então essa luz branca pelo prisma, ela é decomposta. E perceba que ela é decomposta formando essas cores que são semelhantes ao arco-íris. Pessoal, perceba também que eu estou limitado aqui às cores do giz, ou seja, não tem como eu ser exatamente fiel, completamente fiel ali, às cores exatas do espectro contínuo. E para isso, para vocês não ficarem prejudicados por essa limitação da aula utilizando a lousa, eu estou separando essa imagem aqui para vocês, que vocês podem analisar exatamente as cores do espectro contínuo. Perceba que nesse caso aqui, está muito mais simples, está muito mais claro as cores para você enxergar, ok? Então, é essas cores que você precisa ter em mente quando a gente fala de espectro contínuo. E perceba que nessas cores, pessoal, a gente não tem nenhum espaçamento. Pois é, porque é um espectro contínuo, ele continua. Então, nesse intervalo, não vai ter ali nenhuma fresta vazia, não vai ter nenhum espaçamento entre as cores. Elas passam de uma cor para outra de forma contínua, ok? E por que eu estou ressaltando isso? Porque o ponto importante aqui do espectro contínuo é justamente o fato dele ser o contínuo. Quando a gente fala da decomposição da luz branca aqui pelo prisma, a gente está formando um espectro contínuo. Então, de forma resumida, é isso. Quando a gente passa aqui a luz branca, a luz solar, nesse exemplo, pelo prisma, ele é decomposto, formando o espectro contínuo. É isso que você tem que guardar desse exemplo e vai ser extremamente importante para que a gente compreenda depois o espectro desse contínuo, perfeito? Então, vamos dar continuidade aqui. Outro carinha importantíssimo aqui foi o Robert Bunsen. Se você está familiarizado com laboratórios de química, tenho certeza que você já ouviu falar do bico de Bunsen. Pois é, sabe o bico de Bunsen? Exatamente em homenagem a quem? Robert Bunsen. Que lá em 1855, ele fez um estudo em relação aqui ao teste de chama, ao fogo colorido, de certa forma, que a gente pode dizer. E eu já vou explicar isso para você. Pessoal, nós temos que compreender aqui, quando um composto é submetido sob uma chama, ele vai emitir cores características. Ou seja, se a gente pegar um composto que tem ali presente o sódio, ele vai ter uma coloração característica quando ele é submetido à chama. Agora, se a gente colocar um composto que tem a presença ali do potássio, a coloração vai ser característica do potássio. Ou seja, é uma coloração diferente da coloração do sódio. E assim por diante. Conforme a gente vai alterando ali o elemento presente no composto, modifica também a cor aqui do teste de chama. Mas, será que isso é muito distante da nossa realidade? Será que a gente consegue fazer esse teste em casa mesmo? Bom, se você tem essa dúvida, faz o seguinte. Eu vou fazer um experimento agora com você no fogão da minha casa. Ok? Então, eu vou dar um corte nesse vídeo e vou inserir aqui o vídeo do experimento aqui no fogão da minha cozinha. Bom, pessoal. Então, agora eu vou mostrar para vocês na prática o que é o teste de chama. Aqui vocês vão perceber que a gente consegue sim fazer alguns experimentos químicos na própria casa de vocês. Perfeito? Nesse caso, o que a gente vai utilizar? Um fogão, uma fonte de fogo simples. Vai utilizar também aqui uma espátula, no caso que eu estou utilizando. Caso você vá fazer isso em casa, pelo amor de Deus, tome muito cuidado, porque esse experimento, ele envolve fogo. Então, tenha alguém ali próximo a você para que não aconteça nenhum acidente. Tá bem? E caso você não tenha uma espátula como essa, você pode facilmente utilizar, por exemplo, uma colher. Só que caso você utilize uma colher, tome muito cuidado com o material que essa colher é feita. Por exemplo, se for uma colher de madeira, você já não pode utilizar. Por quê? Porque ela vai ao fogo, então pode ocasionar algum acidente. Evite também utilizar, no caso, colheres que tenham um cabo de metal, que não tenha aquele cabo de plástico, sabe? Porque senão você pode acabar se queimando. Perfeito? Então, vamos lá. Além dessa espátula e do fogão, a gente vai utilizar também o cloreto de sódio. O cloreto de sódio é conhecido também como sal de cozinha ou o NaCl. Perfeito? Então, vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, pessoal, é ligar o fogo para vocês. Perceba que está um fogo normal. Aqui, no caso, está sendo utilizado o gás de LP. E o que vocês acham que vai acontecer quando eu colocar essa espátula vazia aqui no fogo? Bom, então, antes de eu colocar, já para esse vídeo e imagina o que vai acontecer para ver se você consegue adivinhar. Vamos lá? Olha só. Perceba que não aconteceu nada. Certo? Não aconteceu nada. Mas o que acontece, no caso, se eu colocar um pouquinho de sal de cozinha? Por exemplo, aqui agora, está vendo? Isso daqui é sal de cozinha. O que vocês acham que vai acontecer quando eu colocar sal de cozinha no fogo? Vamos lá? Olha só. Está vendo que legal? A gente muda aqui a coloração do fogo. Ok? Isso daqui, no caso, é o teste de chama. A gente está fazendo aqui o teste de chama na prática. Lembra que eu falei que isso daqui é o cloreto de sódio, ou NaCl? Aqui nesse composto, a gente tem presente aqui um elemento químico chamado sódio. E é justamente o sódio que ele está dando essa coloração. Olha que legal. E aí, o que vocês acharam? Gostou desse experimento? Comenta aqui no vídeo para eu saber o que vocês estão achando. Legal, né? Está vendo como que a gente pode fazer experimentos de química na nossa própria casa? Pois é, eu tenho certeza que é muito mais acessível o acesso a um fogão de cozinha do que um bico de Bunsen. E perceba que ali no fogão de cozinha, junto com o sal de cozinha também, o NaCl, o cloreto de sódio, você já consegue fazer aqui o experimento do teste de chamas. Você já consegue também verificar como que altera a coloração ali da chama só pela presença do sódio. Então, olha que incrível que isso daqui é, pessoal. Vamos dar continuidade. Então, sabendo agora o que é um teste de chama, e entendendo na prática já como que um composto, quando é submetido a uma chama, tem uma cor característica, eu quero trazer mais um exemplo para você. Olha só, eu achei um vídeo aqui que ele está livre de direitos autorais. Então, eu consigo colocar esse vídeo para você aqui nessa aula. E sabe qual que é a importância disso? Porque no experimento que eu fiz com vocês no fogão da minha cozinha, eu utilizei apenas o elemento sódio. Só que é interessante que vocês analisem também as diversas cores que podem aparecer com outros elementos, ok? Então, agora eu estou colocando outro vídeo aqui na tela para vocês, e vocês vão conseguir analisar essas diferenças cores com outros elementos. Bom, aqui no caso a gente tem o sódio, que foi o mesmo elemento que eu utilizei com vocês lá no fogão. Então, perceba que é a mesma cor, no caso, né? Aqui, ele é um amarelo puxado para o alaranjado. Ficou uma cor bem característica. Essa fonte de fogo aqui, pessoal, está sendo utilizada no bico de Bunsen. Lembra que eu comentei com vocês em aula? Muito bom. Já o potássio, ao meu ver, o potássio é uma das cores mais lindas que a gente consegue obter aí com o teste de chama. Olha que legal, pessoal. Puxa para o violeta. Muito bonito, né? O que vocês acharam? Comenta aqui para eu saber. Ao meu ver, é uma cor muito linda, que a gente consegue obter, no caso, pelo teste de chama. Já o próximo elemento químico que a gente vai ter aqui é o cálcio. E o cálcio, ele parece um pouco, de certa forma, com o sódio. Só que, no caso aqui, ele está puxando mais para o tom do vermelho. Então, perceba, pessoal, que nesse caso aqui está sim puxando um pouco mais para o tom do vermelho. Perfeito? E caso você queira ver o vídeo original, estou deixando aqui na descrição o link desse vídeo no YouTube. Olha que legal, pessoal. Então, perceba quão linda a química é. A química, ela não é só essa parte, digamos, chatinha, que algumas pessoas têm raiva, que o professor explica aqui na lousa. A química, ela é linda. A química, ela mostra ali na prática uma beleza surpreendente. Eu tenho certeza que você gostou desses experimentos que eu estou mostrando aqui para vocês. Mas vamos lá. Então, agora a gente já viu aqui bem mais aprofundado o teste de chama, como acontece na prática, com diversos elementos. Já entendemos aqui como que um composto vai apresentar uma cor característica aqui quando ele for submetido à chama. E nós compreendemos também o fogo colorido que isso é gerado. Ok? Então, sabendo agora todas essas características aqui que a gente estudou pelo Bunsen e também como que funciona o espectro contínuo, a gente pode dar continuidade e estudar aqui o espectro descontínuo. Vamos lá? Então, olha só, pessoal, aqui no espectro descontínuo é muito importante que você tenha compreendido os assuntos anteriores. Por quê? Porque, olha só, ao submeter à luz emitida no teste de chama, ou seja, sabe aquela luz que a gente gerou ali na chama, que modificou a coloração da chama? Se a gente submeter aquela luz a um prisma, o que vai acontecer? Vai ter aqui, tem-se, o espectro descontínuo. Então, enquanto o espectro contínuo, ele é formado pela passagem da luz branca no prisma, formando esse espectro contínuo, que a gente não tem nenhuma falha entre ele, ele é exatamente contínuo, aqui nós estamos passando a luz emitida aqui pelo teste de chama no prisma. E aí nós vamos gerar o espectro descontínuo. E o espectro descontínuo, nós vamos ter dois tipos, o espectro de emissão e o espectro de absorção, que eu já vou explicar pra vocês. Vamos lá? Olha só, quando a gente trabalha aqui com o espectro descontínuo, nós temos que ter em mente que eles apresentam linhas finas e separadas. Perceba nesse caso, olha, que ele não é contínuo, ele tem falhas entre ele, ou seja, elas estão separadas, apresentam linhas finas aqui. Ok? Quando a gente analisa aqui também, é bem semelhante ao espectro contínuo. Só que nesse caso, ainda a gente tem falhas, ele não é contínuo. Então vamos lá, cada elemento vai produzir um espectro descontínuo característico, que é exatamente aquilo que a gente verificou lá no teste de chama. Perceba que no teste de chama, a gente apresentou diversas cores, certo? E cada cor dessa que a gente submete a um prisma, a gente vai ter um espectro descontínuo diferente. E é por isso que nesse tópico eu ressaltei pra vocês que cada elemento produz um espectro descontínuo característico. Tanto que o espectro descontínuo aqui, ele pode ser utilizado pra você apresentar aquele elemento, pra você saber identificar aquele elemento pelo espectro descontínuo. E é por isso que nesse tópico eu coloquei pra vocês aqui que ele pode ser utilizado pra detectar a presença de um determinado elemento. Porque se cada elemento ele tem um espectro descontínuo característico pra ele, então concorda comigo que a gente pode utilizar isso pra detectar a presença daquele elemento naquela substância, naquele composto. Ok? Isso aqui é muito importante, pessoal. Isso aqui pode sim cair em vestibulares. Vamos lá. Olha só, vamos analisar aqui como que é o espectro de emissão, o espectro descontínuo de emissão. Perceba que nesse caso nós temos aqui o quê? Nós temos linhas finas e separadas. Olha, uma linha muito fina aqui em cada canto está separada. Ok? Só que quando a gente compara aqui com o espectro de emissão com o de absorção, perceba que o de absorção ele complementa a emissão. Enquanto esse espectro de emissão é aquele espectro que está emitindo, são as cores que estão sendo emitidas ali, no espectro de absorção está representando as cores que foram absorvidas. Ou seja, pense que a gente pegasse o espectro de absorção e colocasse exatamente em cima do espectro de emissão. O que você esperaria que aconteceria? Nesse caso nós teríamos o quê? O espectro contínuo. Porque aqui o espectro de emissão ele vai cumprir exatamente as lacunas que estão faltando aqui no espectro de absorção. Olha que legal, pessoal. E não é difícil. Percebeu como que é simples e fácil aprender aqui um pouquinho de química, um pouquinho de física, porque esse daqui também pode aparecer na parte de física. Olha que legal também quando a gente aprende com experimentos. Então eu sempre vou instigar vocês ali a aprender um pouco mais a respeito de experimentos, ok? A experimentação ela é muito importante ali que esteja presente em aulas, tá bom? Então caso eu te ajudei com essa videoaula, eu quero pedir um favor pra você. Pessoal, essa aula aqui dá muito trabalho de construir. Eu faço tudo isso daqui sozinho. Eu que construo a lousa, eu estudo ali pra montar a lousa, eu escrevo a lousa. Olha que perfeita que essa lousa tá. Tá muito bonitinha, né? Tá tudo aqui alinhadinho, legal de fazer. Então, além disso também, eu gravo, edito, subo esse vídeo pro YouTube e tudo isso de graça pra você. Então se essa aula te ajudou, faz o seguinte, me dá uma ajuda também. Se inscreve aqui no canal, dá like e comenta porque isso me ajuda demais. É de graça pra você. Eu juro que é de graça. Mas pra mim isso ajuda de uma forma gigantesca, ok? E caso você aprenda comigo de uma forma muito fácil e queira aprender cada vez mais, eu tenho uma coisa pra falar pra você. Tá vendo esse QR Code que eu deixei aqui durante a aula toda? Se você lê esse QR Code, você vai ser direcionado ou direcionada pro meu WhatsApp. E ali no WhatsApp a gente pode conversar pra você conseguir estudar comigo de outra maneira durante o ano todo. Porque se eu consigo te ajudar durante uma aula, imagina se você estudasse comigo ao longo de todo o ano. Pois é, pessoal. Então caso você esteja vendo aqui pelo celular, tô deixando o link também desse QR Code, que vai também levar pro meu WhatsApp aqui na descrição. Perfeito? E agora o que você vai fazer? Agora que você já aprendeu todo esse assunto, você pode dar continuidade. Agora você pode aprender, por exemplo, sobre Planck. Vamos entender um pouquinho como que Planck ajudou também no modelo atômico? Mas antes de você ir pra aula de Planck, eu vou dar aquele espaço pro seu print e te vejo na próxima aula. E aí Legenda Adriana Zanotto